A Câmara tem uma prioridade para este mês, aprovar a reforma política. Todos concordam que ela é necessária, mas cada deputado e cada partido tem uma visão própria sobre o que mudar. O assunto é complexo, mas o tempo é curto. Por isso, uma ideia se repete de boca em boca, descomplicar. Simples, simples, muito simples. Financiamento, que precisa ter financiamento claro e transparente, se é o fundo partidário, como é o fundo partidário, como é que a sociedade vai entender retirar 3,5 bilhões do orçamento que já está faltando dinheiro para muita coisa e, por outro lado, também a representação. A negociação desta terça-feira mexe com as eleições de 2018 e também com as de 2022. Já para o ano que vem, seriam três mudanças. O fim das coligações, a cláusula de desempenho para reduzir o número de partidos e a terceira, o financiamento de campanha. Para alguns, melhor dinheiro público do que privado. Não há nenhuma exorbitância em relação ao critério da austeridade fiscal no Brasil. O que há, na verdade, é o impedimento, é o tamponamento, é botar o dedo no suspiro da corrupção, do financiamento privado, não é acabar com a democracia. O Supremo proibiu a doação de empresas. Por isso, a mudança teria que ser na Constituição. Eu acho que a gente tem que aprovar essa PEC que determina a possibilidade que a gente tenha contribuição privada de empresas com regras, que eu acho que isso é que é fundamental. Para 2022, ficaria uma outra mudança profunda. Como você escolhe seus representantes para os legislativos? Tem aqueles que defendem o voto majoritário, que é o distritão, que é o mais simples, o que o eleitor entende, que é os mais votados representam a população. Tem outros que querem o distrital misto. Então, vai ser muito mais um tema da convicção pessoal de cada parlamentar do que uma disputa governo, oposição ou de bancadas. As diferenças têm data para acabar. É preciso aprovar a reforma até setembro. Se não aprovar até lá, ela não vai valer para o ano que vem. Nós vamos avançar, sim. A gente pode ter certeza que a Câmara terá a reforma política aprovada no mês de agosto. Nesta mesma entrevista, o deputado Rodrigo Maia disse que nenhuma proposta de aumento do imposto de renda tem condições de ser aprovada na Câmara. Segundo ele, a proposta não passa aqui. Em evento em São Paulo, o presidente Michel Temer admitiu que o governo estuda a criação de novas alíquotas do imposto de renda, embora nada ainda esteja definido. Obrigado.